E atenção motoristas que passarem pela BR-153 no trecho paulista. A partir da meia-noite, a tarifa de pedágio da rodovia vai ficar mais cara, passando dos atuais R$ 4,80 para R$ 5,20. Já a tarifa para motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas passará de R$ 2,40 para R$ 2,60. O aumento foi aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. O reajuste vale para as praças de pedágio em Onda Verde, José Bonifácio, Lins e Marília.